Na última atualização do Diablo 4, a Blizzard basicamente bufou bastante coisa, no quesito principalmente de você upar o personagem, ficou muito mais fácil você upar o seu bonequinho no game, e basicamente agora, com a Season chegando, vai chegar amanhã, dia 20, é como se a Blizzard falasse, quem pegou o level 100 pegou, quem não pegou agora não pega mais, porque ficou muito mais difícil você upar e fazer muitas das coisas no game. E agora com o patch chegando, essa atualização trouxe diversas reduções e muitos nerfs em tudo no jogo basicamente, quase tudo foi nerfado neste game, e o que foi bufado nada muito expressivo. Isso deixou muitos jogadores descontentes, e vendo na internet, está todo mundo reclamando com a Blizzard, com esses nerfs bem pesados, porque o conteúdo late game, depois de um tempo, de certa forma, ele fica bem maçante e repetitivo, e você dificultar mais ainda você percorrer este conteúdo, acaba ficando meio chato. E basicamente, você não pega mais level 100, eles parecem pra mim, que foram pro caminho do Diablo 2 ali, e talvez os fãs de longa data possam curtir isso aqui, mas os jogadores mais casuais, talvez não, vocês vão entender. Então antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar aquele seu like, se inscreve aí no canal, não se esqueça, clica no primeiro link na descrição, pra participar, pra concorrer a um Play 5, são dois Play 5 e um Series S, então vai lá, e vamos nessa pro vídeo. Bem, primeiro vamos falar de algumas adições que a gente teve aqui, que foi relacionado a nova temporada aí do game, né, que tá chegando, então a gente teve aí o recebimento de 6 novos itens únicos, né, com efeitos únicos, para Bárbaro, Druida, Necromante, e, né, para aí, Rugi e Feiticeiro, então você tem, ali pra Maga, né, você tem diversos tipos de itens aí, diferentes e que dão efeitos, que você pode conseguir tropar, novos aspectos lendários estão chegando, né, são 7 no geral, eu não sei se vão vir mais depois, né, na temporada, mas basicamente, é, você tem vários aspectos, tanto aspectos gerais, pra todas as classes, quanto aspectos específicos para classes, estão sendo adicionadas aí, tá, vou deixar o link do patch aí, se quiserem traduzir e ler, porque senão vai ser mais de uma hora de vídeo olhando tudo aqui, eu quero focar no mais principal, né, correção de bugs, foram centelhas de bugs consertados, aqui é muito bug, mas muita coisa de classe, tudo, foi muita coisa a arrumar, é engraçado que o jogo lançou já há um tempinho aí, né, mais de um mês, e cara, é muita coisa sendo consertada, é engraçado que eu não tenho muitos bugs recentemente no game, mas, né, deve ter bastante coisa ainda que a galera tá enfrentando no game, e vocês estão corrigindo, mas, enfim, vamos lá, né, correções principais do jogo, né, uma das coisas que foi falada já na temporada que chegaria é que os altares de Lilith agora vão desbloquear pra todas as contas, o desbloqueio de mapa também é pra todas as contas, então, né, antes você desbloqueava o mapa mundo todo e você criava um novo personagem, você só tinha algumas cidadezinhas desbloqueadas se você escolhesse pular a campanha, e você tinha que explorar o mapa todo de novo, o que não faz muito sentido, porque é um mapa muito grande, né, e ficava chato, e agora basta você entrar na sua continha ali, né, no personagem, que você tem o mapa desbloqueado, e sair, e depois vai sincronizar em todos os outros personagens, tá, eles melhoraram, por exemplo, os baús silenciosos, que ninguém ligava pra isso, aumentaram, por exemplo, o renome das quests, aumentaram de 20 pra 30, né, quanto você ganha e quanto você faz as dungeons também, o que é legal pra você completar os renomes ali e pegar, que era bem chatinho de fazer, de certa forma, eles mexeram também em nivelamento de inimigos relacionados ao World Tier, então áreas de mapa agora vão ter uma escalazinha de levels de inimigos diferentes, tá, e vamos chegar no primeiro grande coisa aqui, que impacta bastante no level do jogo, que é a experiência, né, eles mudaram muita coisa, mudaram muito, eles nerfaram muita coisa, ficou muito difícil de upar no game, bem, um buff que a gente teve aqui foi na Árvore dos Sussurros, né, quando você completa, eles aumentaram, ali a XP, eu testei aqui, eu acho que eu ganhava em volta de 120 mil de XP, e eu ganhei 600 mil, tipo, acho que aumentou 5 vezes a experiência ali da Árvore dos Sussurros, eu não sei se chega a ser viável ficar fazendo Árvore dos Sussurros, mas ficou bem melhor, né, então assim, não é tão inútil, era inútil antigamente, eu achava, tipo, não fazia, né, agora ficou mais interessante, talvez possa valer a pena, não sei, né, mas vamos aqui aos grandes problemas do jogo, que foram esses nerfs de experiência do game, o que que acontece agora? Agora ficou muito difícil de upar, muito mais difícil de upar mesmo, tá? Antes, o que que era, como que era, né, quando você, o bicho tava 1 level acima, você ganhava mais 15% de experiência, 2 levels acima, 20%, e 3 levels acima era 25% a mais de XP que você ganhava, então a melhor forma de você upar no Diablo, era você fazer ali as masmorras pesadelos, com inimigos 3 níveis acima do seu, né, você podia calcular, fazer esse cálculo aí, né, de qual seria o nível da masmorra, pra você fazer, e você aproveitar, ter o maior proveito de experiência, entretanto, isso mudou bastante, o que aconteceu, né, agora, você ganha 1%, 1.5% de bônus, a cada 10 levels, ou seja, inimigos com level, mais um level acima, é 1.5%, mais 2, são 3%, e 10 levels acima, são 15%, ou seja, a experiência que você ganhava matando inimigo do mesmo level que o seu, agora, você só ganha matando inimigos de 10 levels acima, então mudou, você vai ter que fazer maismorras pesadelos, com inimigos 10 levels acima do seu, isso vai deixar os inimigos mais difíceis de matar, mais difícil de você sobreviver, então vai demorar mais pra você ganhar XP, então vai ficar muito mais difícil de você upar. Em contrapartida, na Season Nova, a gente vai ter um negocinho que a gente pode adicionar lá, que a gente pode aumentar a XP que a gente ganha. Não sei o quanto isso vai balancear em relação a este nerf, mas se você tá buscando pegar level 6 com um personagem que tá fora de temporada, maluco, vai ficar muito difícil, não sei nem se vai ficar viável você perder seu tempo aí pegando level 100, talvez jogue a temporada valha mais a pena, tá? Então, diminuiu bastante, até que foi um principal, um grande nerf, assim, em relação à experiência, pra quem tá querendo pegar level 100. Outra coisa que eles mudaram também foi o level dos inimigos em relação ao world tier, né, que você tinha, quando você tava level baixo, né? Você podia pegar amigos seus, ele dá exemplo aqui, né, quando você entrava numa dungeon, e você derrotava level, monstro level 100, o seu amigo, ele ganhava experiência de monstro level 100, porque você tava matando monstro level 100. Agora, né, quando você entra numa dungeon, e mata monstros level 100, ele vai ganhar a experiência de um monstro level 11, se seu amigo estiver no level 1, né? Então, vai ser muito mais difícil, tipo, não vai valer a pena mais, agora, você pegar um amigo, ou, né, pedir pra um amigo seu forte, um personagem novo do seu, você vai ter, meu amigo, que o par tudinho, aí, na raça mesmo, claro que você ainda pode ser carregado, mas vai ficar muito difícil, porque vai ter outro pequeno nerf, que os inimigos vão escalar mais agora, quando tem mais gente na party, então, o seu amigo, inclusive, que te carregaria, vai sofrer mais pra derrotar os monstros, então, vai ficar muito complicado, você carregar um amiguinho, aí, né, upando ele, agora, né, no power level, não vai ter muito mais disso, tá? Então, em geral, isso aqui, questão dos levels, geral, você teve uma redução massiva em tudo, tá? Em upar o personagem, upar os seus amigos, se upar, enfim, ficou tudo mais difícil de upar, menos ali, os favores, que você ganha um pouco mais de XP, mas também não é algo que você, talvez, vá focar muito ali pra fazer, não. Marés Infernais, Helltides, né, ficaram um pouco mais dificinhas, quando você entrava na Helltide, os monstros tinham dois levels acima do seu, agora eles são três levels acima do seu, o baú, aquele baú principal, que a gente focava, pegar de 175, né, cinzas, agora ele custa 250, cara, né, ele aumentou agora, aquele baú de 175, que vinha, era a vantagem, você pegar aquele baú, né, porque ele vinha muito mais drop, agora, você precisa de 250, aumentou quase 100, ali, cinzas, aberrantes, que você precisa pra abrir o baú, então ficou muito mais difícil de abrir esses baús ali, às vezes eu consegui abrir até 4 baús por Helltide, dependendo do horário e da sua velocidade, ficou muito mais complexo, teve alguns ajustes de drop rate, aumentaram o drop de ancestrais e itens sagrados nas Dungeons Pesadelos, né, dobrando aí de 5 pra 10%, e as Dungeons Pesadelos agora tem 50% de chance de dropar um segundo item lendário, tá, então ficou interessante, e as Dungeons Pesadelos agora dão 3 itens, quando você completa A ao invés de 1, tá, então isso aqui ficou bem bacana também, e os monstros que eu falei, o HP do monstro escalava de 85, quando você adicionava pessoas na party, agora ele aumenta 100% a cada pessoa da party, né, o que eu falei, ficou mais difícil de upar o amiguinho, os monstros tão mais tank, tão com mais vida, né, e nós temos também uma série de nerfs em itens no geral aqui, tá, são várias coisinhas que realmente nerfaram coisas, até que podem ser específicos pra classe, etc, né, uma coisa que por exemplo agora, né, que força, destreza, inteligência e determinação, eles eram 50% mais fortes nas armas, agora são 25% mais fortes, então você vai ter uma diminuição, né, desses atributos dependendo, aí na sua arma, ou seja, você ficou mais fraco, em relação ao ataque, eles também, né, diminuíram, por exemplo, o cooldown reduction, que você vai ter em afixos dos seus itens, tudo isso aqui, aqueles status que você tem nos itens, né, que você pode trocar, por exemplo, são os afixos, né, então você tinha, por exemplo, redução de cooldown, agora a redução de cooldown, o efeito dela é 30% a menos, você vai encontrar itens com 30% a menos, eles diminuíram muito, por exemplo, o dano de crítico, dano crítico, dano crítico, dano de choque, dano de vulnerabilidade, foi reduzido em 40%, dano crítico, né, que vem de espadas, foram diminuídos em 50%, e dano de vulnerável, que vem ali de crossbow, diminui 65%, e foi uma série de coisas, que aumentaram, em compensação, outras foram bem diminuídas, uma das coisas também, que foi diminuída, foi a armadura, agora você tem menos armadura, proveniente de afixos nos itens, tá, então, os itens ficaram mais fracos, em resumo, é basicamente isso, eles tentaram fazer o que aqui? O jogo ficava muito dependente, assim, necromante, que foi a que eu joguei, é assim, e eu vi que a maioria das classes são assim, elas são muito dependentes, de simplesmente você ter taxa, dano crítico, e dano a vulnerável, né, basicamente tudo é dano a vulnerável, tudo que você quer deixar o inimigo vulnerável, pra causar esse tipo de dano, então eles diminuíram isso, pra poder tentar, emplacar coisas mais alternativas, mais diferentes, tá, então, é, vai mudar, assim, o jogo, como no total, não sei se isso vai equilibrar, tipo, ah, vão surgir coisas fortes aqui, que vão balancear isso aqui, mas a princípio, foi tudo muito nerfado, né, a princípio, tudo ficou muito mais fraco, você ficou menos dependente desses itens, que eram fortes, mas num cenário que tudo foi nerfado, tudo ficou muito difícil, né, então basicamente a gente tem isso, e fora isso, a gente tem nerfs, né, e alguns buffs em classe, mas no geral, todas as classes foram nerfadas, não apenas, tipo, algumas classes como o mago, receberam alguns buffs e mais de tal, mas, por tabela, tudo que acontece no resto do patch, né, como você ter, diminuição nos asfixos dos itens e tal, por tabela, todos os personagens foram nerfados, por mais que eles tenham buffado, uma skill ou outra, por tabela, tudo foi nerfado, então assim, resumo, resumo da ópera, nerfaram basicamente, tudo, né, em questão de experiência, de level up, você vai upar muito mais lento, vai ficar muito mais difícil você pegar o level 100, por exemplo, também, né, diminuíram vários aspectos de armadura, onde você tem menos armadura, você tem menos ataque, você tem menos vulnerabilidade, dano, né, inimigos vulneráveis, dano de crítico, tudo ficou muito mais fraco, foi tudo nerfado, tudo ficou mais difícil de se fazer no jogo, vários nerfs de personagens, e assim, na internet, o Diablo 4 entrou nos trend, cara, de todo mundo reclamando do game, né, falando que simplesmente tiraram as partes divertidas do jogo, por exemplo, as Helltides, que são legaizinhas de você fazer, que você vai, coleta os negócios e tal, né, elas foram ali, simplesmente nerfadas demais, pelo fato de que você agora tem que, tipo, ter quase 100 a mais cinzas, pra você abrir o maior baú do game, e o drop ainda tá meio bugado, de cinza, então vai mais difícil de conseguir ainda, os, cara, a galera que joga de mago, simplesmente está, assim, muito bolada, porque, o mago, a princípio, foi o mais afetado, não pelos nerfs de classe, ali, que você vê que teve vários buffs e skills, mas pelos nerfs, na questão, ali, dos itens, né, armadura, etc, cara, o mago ficou muito ruim, e, a galera tá falando que o mago vai ser, a classe mais fraca, pra se jogar, aí, na temporada que vai chegar, então não vale a pena jogar de mago, jogar, mais de outro personagem, né, não sei se eles vão implementar buffs disso, mas a galera tá reclamando demais do mago, então a galera tá falando que, basicamente, o jogo, ficou, ruim, ficou sem graça, ficou os mais chatos, eles tiraram as coisas, legais do game, e, deixaram mais chatos, mais enrolado de se fazer, então a galera não curtiu muito esse patch aqui, entretanto, né, na minha opinião, acho que a gente tem que esperar pra ver como é que vai vir a temporada aí, porque, né, é um patch mais de temporada, então eles querem frear aquela galera, de, assim, chegar, já, acabando com a temporada, pegando o level 100 muito rápido, né, pra galera competir mais, né, a temporada é basicamente uma competição de quem pega level mais rápido, né, então, acredito que foi isso, talvez mais pro meio da temporada a gente tenha buffs novos, né, que vão melhorar aí as classes e vão facilitar novamente, assim como a gente teve, né, no último patch, que era isso, ele melhorou a XP, melhorou a XP ali das Dungeons Pesadelos, por exemplo, e deixou a galera o pá, né, agora não, agora vamos frear e vamos começar, enfim, né, muita gente tá chateada, muita gente tá mostrando que tá desinstalando o game e tal, então eu acho que, eventualmente, a Blizzard vai dar uma afrouxada nisso também, mas em geral, simplesmente, né, acabou com a Geotides aí, de certa forma, diminuiu bastante, deixou a galera bem mais chateada, cooldown reductions, acabou com os, os, os magos aí, no geral foi bem, assim, ruim, né, assim, questão de nerfs mesmo, não teve muito nerf, mas é isso, espero que tenham gostado desse vídeo, um grande beijinho de abraço, um beijo do Popo, até a próxima, e tchau! e tchau!